Ai amiga, eu sinto muito por ti Isso é muito triste quando acontece Mas assim, quando a pessoa é esforçada Dá pra dar uma chance, né? Porque às vezes a pessoa não é nem esforçada Puts, mas aí é beleza razoável, daí é complicado Mas assim, às vezes é... Ai gente... É como todas as mulheres Estou aqui, mas meu coração caiu sem ligar Mas eu vou liberar Vamos trabalhar com nomes? Não, não posso, é porque são vários Mas no momento, hoje é o dia só de um Mas na semana toda eu sofro por todos Quando uma mulher fala Ah, ninguém me quer Ela tá falando do cara que ela tá afim E não dos 75 que tão dando em cima Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Ai, porque o homem é tudo igual Eu não aguento mais Então por que não namoro uma mulher? Porque não dá uma chance Pra mulher, os homens não são todos iguais Conhece uma... Caralho, cuzão Coisas que nós mulheres não contamos aos homens Parte 2 Se você não responde as histórias de sua namorada Pode deixar que os caras... É óbvio! Enquanto o cafajeste A mulher não pega o cafajeste Porque ele trai Porque ele mente Não é porque ele é o cafajeste Porque ele faz merda Ela gosta do cafajeste Porque o cafajeste tem senso de humor Ele é autoconfiante Ele é um cara pré-selecionado Ele tá... Nem aí se a mulher... Tipo, ele não fica em cima Ele normalmente tem várias outras, né? Ele é um cara mais descolado Mas foda-se...